O governo do estado certificou a Incentivações e projetos em benefício Do setor agropecuário Em parceria com as prefeituras Que aderirem ao sistema estadual De desenvolvimento rural sustentável Entre os pontos avaliados Estão estrutura institucional Infraestrutura rural, defesa agropecuária Abastecimento e segurança alimentar Fortalecimento social do campo Solo e água Biodiversidade e interação Campo e cidade